A circulação de ideias é muito maior hoje. Antigamente falávamos de jornalismo cultural, era algo extremamente elitizado, que percorria alguns guetos na sociedade, e hoje não. Hoje o jornalismo cultural está ao alcance de um maior número de pessoas. Por outro lado, nós estamos nos debatendo exatamente com a qualidade do que está sendo feito. Será que estamos perdendo densidade? Será que estamos perdendo capacidade de análise? Será que estamos perdendo um pouco a possibilidade de propor o novo, a ousadia? Eu sou otimista, eu sou otimista. Acho que estamos no Brasil atravessando um bom momento do jornalismo cultural, novas publicações estão aparecendo, publicações de alta qualidade, e isso tudo num tempo que é um tempo crítico para nós. As principais dificuldades encontradas por um editor hoje, eu creio que têm relação com a internet. A internet trouxe um monte de novos desafios para todos nós. Desde a coisa mais simples, como aconteceu tal coisa, a gente coloca na internet ou a gente faz uma matéria. Até que tipo de complementos as matérias do jornal impresso a gente pode fazer na internet. Como contaminar um meio pelo outro, sem perder o prestígio do papel jornal. É um dos poucos lugares onde acadêmicos e jornalistas podem se encontrar para discutir questões que são comuns, ou seja, questões ligadas à maneira como a cultura circula na vida social. É a primeira vez que tem uma discussão desse tipo em bases regulares, acho que aconteceu no ano passado, está acontecendo esse ano, esse ano já cresceu bastante, a gente percebe que as discussões estão mais profundas, mais diversificadas, e no momento que a gente discute tanto o papel do jornalismo cultural e da grande imprensa, o papel do jornalismo cultural impresso, eu acho que a revista Cult dá uma bela resposta. O papel do jornalismo numa empresa maior, que tem mais agilidade, uma estrutura maior, é colocar assuntos como esse em discussão. Legenda Adriana Zanotto